Confira a hora comigo, 8 horas e 16 minutos, 8 e 16. Falei pra você que o programa hoje estava recheadíssimo, mas antes da gente começar aqui, deixa eu falar pra você da LexCelular. A LexCelular é a sua loja vivo para a Sinop região. Por isso, na hora de trocar o seu smartphone vivo, você tem que procurar nas lojas da LexCelular. Aqui você tem toda a credibilidade de uma empresa com 18 anos de mercado especialista na área de telefonia. Antes de comprar o seu novo smartphone, consulte os preços na LexCelular. Tem sempre uma condição especial pra você, tá bom? A LexCelular tem atendimento com duas lojas em Sinop. Tem a loja Centro, na Avenida Júlio Campos 623, bem ali pertinho da Cibipirunas. E outra fica na Avenida Júlio Campos 1124, em frente à rodoviária. A LexCelular, a sua loja vivo para a Sinop e região. Ô, minha querida amiga Elayne Neves, vamos falar de coisa que as mulheres, não só as mulheres, né? Vamos lá, por partes. Os homens também, ultimamente, estão ficando muito vaidosos, se cuidando bastante. E nada mais do que justo, né? Também. Claro que a gente não vai ser um Anderson assim, mas a gente tenta. Ele olha pro Anderson, né? A gente tenta. Vou começar a cobrar pra me usar como exemplo. Hein, Pablo? Barbinha alinhada, cabelo bem penteado. Isso é o uso de imagem. Pele maravilhosa. E a gente tem que, e parece que não, nós nos esquecemos que a gente tem várias doenças também de pele, que nos acomete. Muitas. E a gente tem como, no dia a dia, pelo menos amenizar essa situação. Sim. Só que nós, como bons brasileiros, não fazemos. Não fazemos. E agora chegou a hora de você tirar todas as suas dúvidas nessa situação, na questão da sua pele. Porque quando a gente fala em dermatologista, a gente sempre pensa em espinha. Por que será que é sempre assim, né? Encrava essas coisas. Mas não é. Não é. A coisa é muito mais séria do que a gente imagina. Ainda mais a nossa região, né, Kiko? Mato Grosso. Tem dois sols, né, filho? Tem dois sols. Um vai dar seis da manhã ao meio-dia, outro pega do meio-dia às seis da tarde. E aí vem vários fatores. E é por isso que a gente convidamos a doutora Maria Cecília pra estar falando. Ela que há muitos anos já atua nessa área, aqui em Sinop, conhecidíssima, pra falar sobre esse assunto na nossa programação. E pra assinar essa dúvida. É. Né? Doutora, quando se fala em derma... Primeiro bom dia, né? É, primeiro bom dia. Mal educado demais. Quando se fala em dermatologista, a gente vem logo à mente espinha, puberdade, cravo e a gente está totalmente enganado, né? Não, você até tem razão, Tony. Porque é uma das consultas mais frequentes nos nossos consultórios. Essa parte de... Exatamente. Mas você disse uma coisa importantíssima. Tem muita doença de pele que pode ser revertida. E te digo mais, que você pode até controlar e ficar livre dela. Ó. Só na questão de controle. De controle também. Porque o que interessa é a prevenção. Uhum. Não é? Então, você sempre que tem alguma coisa de pele, você tem que saber o que é que você tem. Principalmente numa região, como você disse, desse sol nosso. É, nosso sol aqui é desumano. Agora nós estamos batendo na casa dos 29, olha. Cedo ainda, né? Oito horas da manhã. Vem o clima seco também, que já é um grande causador, né? Para a pele. Até a gente conversando, a própria Pamela falou, nós só pensamos em usar protetor solar com a vá. Vou para a piscina, vou para... Praia. Vou para o rio, telespires, que aqui não tem praia. Vou para o telespires, no cortado, vou para o protetor solar. E durante o dia que você está trabalhando no sol, você não usa o protetor solar. Exatamente. Agora, o que que acontece, Tony? As pessoas não sabem que existem filtros solares para cada tipo de pele. Então, a pessoa diz, olha, não vou usar porque o filtro é oleoso, ou me arde o olho, ou eu não gosto. E não é isso. Você tem para cada tipo de pele... Um filtro. Um filtro. Então, você pode usar. E outra coisa importante, você não pode... Como você falou para o cortado, eu passo e vou para o cortado. Você tem que passar pelo menos uns 15 minutos antes. Para o filtro fazer efeito. De entrar na piscina também, né? Também. Qualquer exposição ao sol que você faça, tem que ter um tempinho antes para o filtro... Olha aí. O doutor, a gente está vendo, assustadoramente, até a Organização Mundial de Saúde está colocando em números. E a gente até fica feliz porque era uma coisa que não era colocada em números. Agora, eles estão colocando em números que fica até mais fácil da gente poder entender. A incidência de câncer de pele mundial é uma coisa assustadora. Exatamente. E, além de tudo isso, o que a gente percebe é que a menoridade de pessoas mais jovens estão tendo câncer de pele. Isso é um fator patológico ou é por conta, entre aspas, desse descuido, a gente pode colocar assim? Eu acho que é um fator somatório, sabe? Você não pode dizer que é um fator. Só, né? Então, são vários fatores. As pessoas não têm orientação. Vou te dar um exemplo. A pessoa usa, vai tratar um câncer de pele. Ela trata e vai embora. E hoje não é mais assim. Então, é importante que ela fique sempre atenta e tendo orientações do pós-tratamento ao câncer de pele. O doutor, a gente vê muitas pessoas falar na questão da coloração da pele, que é um fator mais complicatório para o sol. Por exemplo, a melanina. É a grande vilã, né? A grande vilã. As pessoas com a pele mais branca, ela tem menos melanina. A pessoa com a pele mais escura, ela tem mais melanina. Ou seja, ela é mais protegida para o sol. E isso também reflete nessa questão da proteção via protetor solar, esses fatores, essa situação toda? Exatamente. Na verdade, Tony, não é que você tem um a mais ou a menos. É o funcionamento dessa célula que dá o pigmento. E, na verdade, a melanina, ela é uma proteção. O sol agride a pele. Como é que a pele reage? Tendo um pigmento. Olha só. É interessante, né? Então, o que é importante é assim. Uma pessoa que tem uma pele tipo 3, tipo 4, uma pele mais morena, Ela não precisa usar um filtro solar, como quem tem uma pele muito clara e de olhos azuis, né? Então, sempre tem que haver um equilíbrio para usar um filtro solar. Porque, às vezes, ela compra um filtro fator 70, ela vai pelo fator e não precisa. Ela pode usar um filtro 30. Que já resolveria. Exatamente. Nós chegamos numa época do ano que eu considero... Aliás, nós nem chegamos ainda. Nós vamos chegar nessa época do ano agora, que é julho e agosto, Que são as épocas do ano, assim, onde o sol parece que ele desce uns 10 metros para baixo. E, além do sol quente, a questão do ar seco, né? É, do ar seco. Exatamente. Da fumaça. Enfim. É dois meses, assim... Vamos colocar até começo de setembro. Dois meses e pouquinho terríveis para a nossa região. Mas, nesse período, tem que haver um cuidado diferenciado ou um cuidado a mais, Ou um que a mais nessa situação? Exatamente. Porque, normalmente, nessa época, as pessoas tomam mais banho. E, tomando mais banho, a pele vai ressecando cada vez mais. Ah, tem isso aí também? Ah, tem isso. E tem ainda as doenças de pele que aparecem nessa período do ano pela secura da pele. Nossa, então, olha... Para você ver como que a gente tem que cuidar bastante. Porque você está ali, às vezes, tomando banho, se refrescando, Para você está tudo certo. E você pode estar carretando vários outros problemas, né? Exatamente. Eu falo para a minha mulher, para que que eu vou tomar banho todo dia? É, mas aí, Kiko... Peraí, peraí, peraí. A doutora está falando assim que não pode muito. É, não é exagerado, né? Mas todo dia, meu Kiko, está tudo certo. Todo dia, um banho rápido, um hidratante. O hidratante é muito importante. A gente estava falando... Rapidinho, rapidinho. A gente vai falar do hidratante, falar do tomar banho. Brincadeiras à parte. A gente vai voltar nessa situação do banho. Eu estou com o Edson Adalto aqui rapidinho, está nas ruas. O Adalto, bom dia. Viu só, Adalto? Não pode ficar tomando banho todo dia, meu filho. Mas quem disse que eu tomo banho todo dia? Amanhã é dia. Amanhã é dia, sábado. Amanhã é dia, sábado. Hoje a gente vai entrar nessa situação do banho aqui, porque banho demais, às vezes, é prejudicial. E a gente vai voltar nesse assunto aqui com a doutora aqui. Rapaz. Você viu só? Já estou com uma desculpa boa, hein, cara? O Adalto... O doutor proibiu. Onde é que você está, meu querido? Orientação médica. Exatamente. Vamos lá, Kiko. Ó, falar direto aqui da Martinello, viu? Trazer essa dica esperta para o pessoal aqui direto da Martinello, da Avenida André Marge, viu? Bom dia para todos os ouvintes, pessoal que está acompanhando a programação. Já estou aqui com o Cleiton, que vai trazer para a gente algumas dicas do que está rolando por aqui, né? Esse mês de junho está muito especial. A loja está decorada, está no clima da festa junina, né? E está rolando a festança do preço bom. E tem muito preço bom de verdade, né, ô Cleiton? Bom dia, tudo bem? Com certeza. Bom dia, Edson. Bom dia a todos os ouvintes. É isso mesmo, pessoal. As promoções continuam aqui na Martinello, em todas as cinco lojas aqui de Sinop. Estamos falando aqui da Avenida André Antônio Marge, com várias ofertas, pessoal. Olha só. Toda a linha de ar-condicionado, Mideia, você compra em 10 vezes sem juros. Entrada em mais nove esse mês. Qualquer modelo de ar-condicionado, temos um em destaque aqui, tá? O da Mideia Conf, 12 mil BTUs por R$ 1.299. São 12 mil BTUs por R$ 1.299, o ar mais barato aí do mercado. A gente tem aqui parcela para vocês em 10 vezes sem nada de juros, tá? 10 vezes de R$ 129,90. Temos várias outras ofertas, pessoal. Máquina de lavar roupa, tá? Precisando trocar a máquina? Temos uma em destaque hoje e amanhã, né? A Brastemp, 11 quilos, com desconto e parcelado em 10. Olha só. De R$ 1.799 por R$ 1.599, ou 1 mais 9 de R$ 159,90 sem nada de juros, pessoal. Temos ainda aqui toda a linha de ar-condicionado que eu falei para vocês, vários modelos, né? Vários BTUs aí em 10 vezes sem juros. Qualquer modelo você compra da Mideia em 10 vezes. Temos também em destaque uma geladeira com desconto aqui. Refrigerador da Consul. Ela é 334 litros de Plex, de R$ 1.999 por R$ 1.749, ou 10 parcelinhas de R$ 174,90. Então, com desconto e parcelado, temos vários produtos nessa condição, pessoal. Lembrando que a gente trabalha com toda a linha de celular de todas as marcas e modelos, em 10 vezes sem juros também, entrada e mais 9, não paga nada de juros em 10 parcelas. E toda a linha de pneus para moto, para carro baixo, para caminhonete, em 10 vezes sem juros também. Qualquer pneu você compra em 10 parcelas no preço à vista. É coisa boa, rapaz. Aí é bom demais, hein? Tem muita, muita coisa boa, muito preço bom aqui na Martinello. Convite feito, ofertas válidas para 5 lojas. Em especial, falamos aqui da loja da Avenida André Maggi. Vem aqui, conversa com a equipe, veja o seu produto de perto, fala com o gerente e com certeza você não sai sem fechar negócio. Obrigado, Cleiton, pela participação. Obrigado, Kikeleine e Anderson, pelo espaço. Segue vocês daí, até a próxima. Bom dia, Anderson. Valeu, meu querido Edson Adalto. A gente está conversando sobre algumas situações muito importantes aqui. Brincadeiras à parte da questão do tomar banho, doutor. Ele não vai fugir do banho, não, viu? Não, evidentemente que não. Mas assim, banho em demasia nessa época do ano prejudica a pele. É, com certeza, né, Tônia? Nós levamos na brincadeira, mas é assim. O banho deve ser rápido, porque nós temos uma camada protetora na pele. E se você toma muito banho, usa muito sabonete, você acaba tirando essa proteção. E há possibilidade de enfrentar uma micose, um processo alérgico, enfim. Uma série de coisas numa pele desprotegida. Tem diferença do banho quente para o banho gelado? Um faz bem, o outro faz mal? Porque existem alguns mitos. Existe. Que a gente, no dia a dia, vai... Diz que envelhece, se a gente toma banho com água quente. Diz que o banho gelado te deixa mais desestressado, essa coisa toda. O banho quente envelhece a sua pele, não sei o quê. Isso é mito ou tem algum fundo de verdade nessa situação? Até você falou, eu achei interessante, do banho de envelhecer. O problema do banho quente é que ele vai ressecando a pele. Nós temos aqui pele muito clara, as pessoas vieram do sul. Então, existe uma possibilidade de ressecar essa pele. Claro, o sol e tudo isso vai dando envelhecimento a mais. O ideal é o equilíbrio sempre. Existem pessoas que tomam banho gelado e não tem problema nenhum. Então, não existe uma indicação. Se você gosta no banho quente, procure sempre entrar no equilíbrio e não muito quente. É, porque tem jeito também que toma aquele banho de pela porco, né? Meio dia e tá lá no chuveiro. É, aquele banhozão de pela porco, aí também não dá, meu irmão. É bem complicado, né? Mas não diz que a água quente, ela relaxa o corpo também? Você falou de água gelada pra relaxar. Não é água quente, não? Os antigos falam que quando você tá namorando muito, você tinha que tomar um banho gelado pra ficar calmo. Ah, tá. Ah, tá. É outro fator, né, doutora? Já não é dermatológico. Não, 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 não. Já tem muita ciência aí, Jair. Você falava antigamente isso? Não sei. Não sei, né? E eu? Tem aquelas águas quentes, né, que a gente vai passear, já vai nas águas quentes, né? E vai relaxar, vai ser mais. Uma pergunta pra doutora que, às vezes, a gente identifica e não leva muito em conta. De repente, começa a aparecer algumas bolinhas na pele, tipo, mais marronzinhas, em locais separados. Isso é um indício de que você pode estar com algum problema na pele? Olha, Tony, é assim. Como é que a gente identifica a possibilidade de iniciar um câncer? Qualquer feridinha, qualquer mancha que mudou de cor, que coça ou que possa sangrar, entendeu? Então, o fato dela estar longe uma da outra, não tem problema. Não tem problema. Não, você tem que só que observar se ela mudou as características dela quando você observa. Nessa época do ano, eu vou fazer uma consulta online aqui. Nessa época do ano, eu fico igual cobra. Eu troco de couro. Dá uma olhada aí, ó. Ah, lá vem o... Eu troco de couro. Mas o ácido úrico dói, né? E geralmente é só na parte das mãos que o couro troca o couro. É igual cobra, né? Isso é devido a esse ressecamento do tempo? É do ressecamento. E existe uma coisa que é um mito, que quando a pessoa tem um ácido úrico muito alto, descama os pés e as mãos. Então, não é que o ácido úrico faça isso. Existem alguns casos que podem acontecer, mas nem sempre é pelo ácido úrico. Como você falou, ele dá mais dor nas articulações, nos dedos e dá uma alteração no sangue também. Chegou uma pergunta muito bacana aqui da Marcinha. Marcinha, obrigado pelo carinho. Eu gostaria de saber se essa nova onda do bronzeamento na fita, que está em alta agora para a mulherada, isso é perigoso para a pele, perigoso para a saúde? Olha, existem dois tipos, Márcia, de bronzeamento, Marcinha, né? É. De bronzeamento, tá? Existe um que você usa uma tinta. E desde que você não tem alergia, não tem problema nenhum. O que nós não aconselhamos são as câmaras de bronzeamento. Isso vem muito tempo, já é uma coisa que a gente tem dito há muito tempo, né? Então, normalmente, se for uma tinta dessas que... A gente coloca no sol, né? Exatamente. Vai ao sol mesmo, dependendo do horário também, porque tem o horário certo, né, doutora? Exatamente. No sol. Você não vai se expor meio-dia. Então, isso é muito importante. É porque tem umas meninas que exageram, saem de lá parecendo aqueles frangos assados que você tira do forno. Lá vai uma semana, na próxima vai de novo, até ficar assim. Tudo tem um horário... Gente, é muito simples. Não precisa ser nenhum especialista. Você sabe que tem horários que o sol, ele é agradável e você necessita daquele sol para as vitaminas que ele proporciona. Exatamente. E tem horários que não dá, meu irmão. A não ser que você esteja batendo picareta e tenha que sustentar a família. Caso contrário, você não vai ficar naquele sol. Tem um fator muito importante, Kiko. Eu tenho uma pele, acho que a doutora também tem, com as manchinhas, que é devido ao sol, né? Você é malhada. Sou malhada. Olha que a doutora também tem. Não, é lá, é lá. É lá, é lá, é lá. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Tem solução a isso aqui? Tem. Ô, Jesus, vamos lá. Olha, desde criança que eu tenho isso aqui. E isso é sol. Isso é sol. E nós temos uma pele mais sensível. Mais sensível. Mais bonita. As curvas. É para qualquer um ser malhado. Não, não é não. Doutora, a gente envelhece, evidentemente. Uma coisa que a gente não queria seria a resposta de um bilhão de dólares, o não envelhecimento. Automaticamente, uma das primeiras coisas que envelhece é a nossa pele. Porque ela sente mais. Sim, é o maior órgão do tegumento. E sabe, Tony, é importante a prevenção. A gente não pode parar o relógio do tempo, mas pode atrasar. Então, aí que eu queria chegar. Hoje, vamos pegar aqui Elaine Neves, que vai entrar no seu casório. Pois é. Já vai começar. Já tem dois fios de cabelo branco. Antes de casar. Vinte e nove dias estarei casada. Então, para Elaine Neves manter essa cutis juvial que ela tem, existe hoje maneiras de você retardar a chegada do envelhecimento. Exatamente, claro. Então, o que é importante? É importante que a Elaine, uma coisa muito simples, que é tomar muita água, hidratar. Ela já fez uma carinha aqui. É porque eu trago uma garrafa... Como que pode, né? As pessoas sabem que necessitam tomar água. Todo mundo sabe isso. No mínimo, o quê? Três litros por dia? Mas quando fala, todo mundo fala assim, gente, eu não bebo a quantidade. Ninguém bebe praticamente a quantidade certa que deve. Nosso organismo é água. 70%, né? 70%, Tony. Vamos colocar aqui um... Tem um aplicativo que eu já pesquisei. A hora que eu cheguei, já tomei minha água. É, eu não tomei. Ó, a gente vai continuar o papo com a doutora aqui. Tem outras perguntas chegando, mas a gente vai para um pit stop rapidinho. A gente já volta... Pode continuar, né? É, já volta aqui. Telefone lá, o 996-990093. Pode mandar essa pergunta, sua dúvida. A gente já volta aqui, sabe por quê? Porque a gente vai perguntar depois para a doutora, vou até deixar a pergunta, da questão de algumas vezes acontece da gente ter um choque térmico. A gente sai do 40 da porta, lá embaixo do homem, e vem para uma temperatura que, às vezes, e está chegando aqui, não está sendo muito raro, de 15, 14 graus. Do nada, sim. E já aconteceu o que a gente tem que fazer. Mas daqui a pouquinho a doutora responde para a gente, 8h35. 8h35. 10 vezes sem juros de 159,90. Magna de lavar roupas para sempre 11 quilos. 10 vezes sem juros de 159,90. 10 vezes sem juros de 159,90.